A curiosidade que mata a rota é a mesma que faz tu pensar em me interessar Sabe, seu por seu boxe é uma pesada, seu bosta com força eu sei fazer Quanto olho eu sei que tu pensa, meu Deus, como será? Não tem vontade de ir na minha casa, meu pai, você é tu quer sentar Ela falou que não sabe o que é, me disse que eu sou especial Passou uma hora de virando a pista, olhando o fial e chupando meu pai Falou que não era bonito na adolescência Que depois de um tempo a beleza só transparece a essência Ela vem igual assim, eu sinto que eu sou demais Se entrega o cabelo pra ela na hora faz diferença Porque eles são todos iguais, assim você não vai achar É só em um lugar Eu gosto da cara que você faz quando vira e vê quem tá atrás A curiosidade que mata a rota é a mesma que faz tu pensar em me interessar Sabe, seu por seu boxe é uma pesada, seu bosta com força eu sei fazer Quando tu olha eu sei que tu pensa, meu Deus, como será? Aí vem a vontade de ir na minha casa, no alto sem rato, quer sentar Você caminha no meu quarto e toda vez eu esqueço quem eu sou É isso que eu quero, não é dinheiro, embora eu esteja na porra Não vou pra qualquer lugar, cê sabe que é só apontar Se a vida é uma viagem, pra que que eu vou te privar de viajar? Então cê pode vir, sabe que eu tô no meu sigilo Mas eu tô aqui, tô, sabe que eu não tenho dó de ti, sou Mais que tudo aquilo, toca assim eu te amo de reuni-lo Escorre, corre, vim-lo Mas você pode vir, vou falar, bicho, ele tem ouvido Sabe que é gostosa, sabe que eu boto com carinho Você vai pedir, sei que você quer que eu faça aquilo E se faça aquilo Mas você pode vir, sei que eu vou te chamar E se eu tô aqui, eu não tenho dó de ti Mas você pode vir, sei que eu vou te chamar Mas você pode vir, sei que eu vou te chamar Escorre, corre, vim-lo A cor e as dor que mata o rato é a medo que faz E se tu pensa em me interessar, tu sabe Se eu puxo, se eu boto, se é uma pesada Se eu boto, quando for, se eu sei fazer Quando tu olha, eu sei que tu pensa Meu Deus, como será? E vem a vontade de ir na minha casa Não pode ser rato, tu quer sentar Mas você pode vir, sei que eu vou te chamar E vem a vontade de ir, sei que eu vou te chamar Cai a paz do verde